Eu tenho te opinar que são cinco velocidades Pra dançar que ela não tem discussão Pra dançar que ela é grande, tem a vontade Eu tenho te opinar que ela não é bonitão Eu tenho te falar que são cinco velocidades A primeira de bagunça, só a frente está abrindo É assim ó Sim Não tem nenhum Não tem nenhum É um ponto neh Não tem kanssa Não tem um Eliza Não tem quem nãoca Tchau, tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau.